Opa, ali, ali um ali. Vira? Vira? Eu vi. Sim! Eu vi, eu já vi. Olha lá, outro. Muito bem. Não dá tempo, não. Tem um ali, ó. Parece seu canhão. Tem um ali, um ali. Vai sentar certo. Olha isso. Vamos colocar o quê? Foi. Já tem outro ali, ó. Ele me viu, hein? Vou recarregar aqui. Um não. E o tom de bomba. Ai, 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 ai. O cara correu, ó. Ah, acho que vai dar. Vamos lá, ai, lá. Tirando pra mim. Já tirou? Vamos ver. Acertar. Acertaram. Acertaram. Acertaram na esteja. Atenção para a deadira! Inscreva-se! Atenção! Cadê-me! Atenção! Acolh! Não está! E aí o seu t-34 tava ali todo o machão e E aí E aí carrega 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 vai 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 acredito nisso não mas o ângulo também tava aí tamo ó meu deus do céu ela aparecer aqui tá esperando vamos lá em cima e aí e aí e aí e aí e aí o chino consegui acertar e ainda tem que reparar eu vou dar aqui ó eu acho né não sei você o amigo tá indo ali na psíquica deixar me pegar tá vindo aqui vai aparecer aí dá um pouquinho vai dá um pouquinho só me acertou aí vai e aí e aí a nada que não o 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 não deu nada não fui eu não fui eu vamos perder a partida aparece 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 e o que ai ai e aí 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 e essa galera se aparecer aí vamos perder hein E aí e aí e aí e aí e aí e aí é que vai subir ali e aí e aí entra aqui vai lá a de costa de costa ixi me esconder porque eu errei reprovado